Ação de bandeira branca, é branca armada, o Volney tá aqui ó Veio um no meio aqui ó, o Volney esse aqui que eu conheço É bom do Volney, aquele lá da camisa amarela atrás rapidinho aqui ó Eu vou chegando com o Volney Poletá, vou coberter aqui Só pra dar um susto nele aí Opa Só pra dar um susto nele aí Tá beleza, não tem problema não, ele vai trazendo o menino Ele vai botando a corda, aquela de lá, então segue boa Aqui era branca, aqui era branca, vai botando a corda, vai trazendo o Poleto Esse é o Poleto, esse eu conheço, é a sétima região tradicionalista É bom armada, agora virando numa lida que eu tô dizendo Aqui tem um problema, tá vindo um com dois Aqui é o Joel Ávila Aqui é o Joel Ávila, eita coisa séria